Boa rapaziada, beleza? Bora começar mais um vídeo aí, vamos tá fazendo a instalação nesse Gol aqui da fonte, da usina, beleza? Vou instalar dois tweeters basiquinhos Nossa, bagunça de cheiro, tem que arrumar Vou instalar dois tweeters ali, beleza? Também E eu não tenho certeza, mas acho que eu já vi uma gambiarrinha de cara, certo? No aterramento, se for isso que eu tô pensando, é muita sacanagem que o cara fez Mas vamos pra esse vídeo aí, pra esse carro Começar essa instalação e arrumar alguma gambiarra que tiver ali, ok? O combinado de som é o tweeter a fonte, mas Vamos ver se dá pra dar uma muralzinha, valeu? Ó o gozão aí, então já se inscreve aí no canal Não deixe de dar o joinha pra ajudar a nós E bora começar mais um vídeo, no final você comenta aí O que você achou desse projetinho aqui, valeu? Ó a Montana lá também tem vídeo, se você não assistiu, assista Tamo junto Bom, tá aqui então rapaziada, ó O somzinho é esse Duas de duzentos, dois ozo, acho que é quatrocentos rms É a fonte da usina Que eu vou instalar e pôr dois tweeters da Spyder Essa daqui foi a gambiarra, ó Que eu falei que eu já vi de cara Eu vou tirar aqui com vocês, eu não tirei, beleza? Essa manta aqui Espero que tenha um parafuso pra ir nessa aqui, né? Vamos ver Ó, bem colado aqui O que que é isso aqui? Vou acender a luz aqui pra nós ver o que foi feito aqui Rapaz, essa eu nunca vi não O cara soldou, bicho O cara soldou O aterramento na lata do carro Nossa Fica bom, deixa eu ver Fica bom? Você acha que fica bom? Ó, eu não fiz nem força, bicho Ó É brincadeira? Não, não Essa daqui você não Puta que pariu, velho Vou até Tentar encaixar aqui de volta Não vai dar certo Ainda bem que eu filmei, né? É tirar a foto pra Da capa do vídeo Vou tentar tirar Bom, rapaziada Acabei esquecendo de filmar Já tô fazendo a instalação Coloquei um cabo 35 aqui Pra fonte de 200 Essa fonte entra 70 milímetros Mas não faz sentido Eu pôr um cabo de 70 pra um som desse, né? Então 35 vai ser bem mais do que o suficiente Beleza? Então agora eu vou pôr o negativo Ó, o positivo já tá engatado direto aqui Vou arrumar isso daqui Eu vou fazer o que? Eu vou arrancar esse parafuso Lixar a lata do carro aqui Fazer uma argola com o próprio fio Beleza? Não boto terminar aqui Eu faço uma argola com o próprio fio Soldo a ponta e o começo do fio Depois aperto Beleza? Se você tiver um jeito melhor de fazer Você deixa aí no comentário Que não é muda Mas de todas as formas que eu já tentei Creio que seja melhor Beleza? Aqui embaixo tem outra emenda Cadê? Esse fio aqui tá emendado Ó, bem aqui Parece Mas a gente não vai mexer nisso hoje Certo? Fica pra próxima Mas aqui a gente vai dar uma ajeitada Ok? Então eu vou pôr o outro cabo aqui Ó A fonte já tá instalada Aqui essa ligação que ele fez Não faz muito sentido Ele usou um canal da potência pra cada corneta Em vez de ligar e embride as duas Certo? Não faz sentido algum Eu sei quem instalou esse som E o cara é velho de som, viu? Não vou falar quem é, lógico Mas pra vocês verem, né? O cara é velho de som E fazer uns negócios desses Enfim Agora vai ficar um canal Pra as duas cornetas Igual tá aqui É, quer dizer Tá um canal pra cada corneta Vai ficar um canal Pra as duas cornetas E o outro canal Eu vou ligar o Twitter Que eu vou colocar Beleza? Aí eu vou fazer o que? Eu vou arrancar o fio de uma corneta E mandar pro Twitter E fazer uma emenda daqui pra lá Ou emendar o fio junto E fazer o V Fechou? Então eu vou adiantando aqui E vou mexer na regulagem desse som aqui Aí eu mostro Como é que a gente vai fazer Pra regular isso daqui Que é uma regulagem básica Faz muito tempo que eu não faço Mas Quando aparece Tem que dar uma desenrolada Valeu? Bom, tá aqui então, rapaziada Agora sim o aterramento Feito corretamente Todos os carros eu faço assim Beleza? Lixei aqui, ó Onde eu vou Tá prendendo ele Fiz uma argola com o próprio fio E soldei só o começo e o final Por quê? Porque aqui vai ser mais fácil De amassar e grudar na lata Se você faz com o estanho Ele não fica 100% Eu acho, né? Pra mim não fica Se você tem algum jeito melhor de fazer Você me fala Dá pra usar o terminal aqui? Dá Mas você vai ter que pôr um terminal de 70mm Aumentar o furo dele Pra conseguir passar esse parafuso Dentro dele, certo? E vai ficar um caroço grandão aqui Enfim Eu acho que assim é mais fácil E mais prático E fica 100% Sem dúvida alguma Valeu? Pega a lata toda certinha aqui E já era Você não faz Pra ficar 100% no parafuso Ó Tá vendo que tá passando liso? Porque vai vir um negócio do banco aqui Aqui ó Vai vir um negócio do banco Que vai amassar o fio certinho aqui Pode ficar tranquilo Certo? Então essa parte aqui agora É só pro parafuso apertar E nós já vai partir aqui ó A corneta Valeu? Então continue acompanhando aí Qualquer dúvida Deixa no comentário Bom rapaziada ó Tô mexendo a corneta no Twitter agora ó A corneta Tá com esse capacitorzinho aqui Já tava Não vou mexer Beleza? Agora o Twitter Eu vou mostrar pra vocês De capacitor eu não manjo Mas esse daqui que eu uso Pra quem tiver dúvida O Twitter é esse daqui Certo? Eu não manjo Não posso falar sobre isso Porque eu tô muito acostumado A mexer com processador Tá vendo que a montanha tá ali Tem processador Tudo É esse tipo de som Que eu tô acostumado a mexer Eu foquei naquele tipo Pra quem acha que som É tudo igual Não é Esse som é um Esse tipo de som é outro Tem muito tipo de som Certo? O que eu mais entendo É daquele tipo Sistema 4 via Do Nordeste Vamos dizer Que é onde é mais Forte esse tipo de som Certo? Mas tá aqui ó Vou usar no Twitter Esse capacitor aqui Ok? Só pra mostrar pra vocês Antes de instalar Bom rapaziada Tá tudo instalado ali Pra finalização Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Aqui a regulagem Certo? Vamos lá Áudio Tá fletado aqui Antes tava cheio de ganho Na voz Baixa no grave Agora tá fletado O widget tá ligado Normal Aqui tá zerado O IPS tá zerado Tá em 80 Hz aqui Beleza? Deixa eu ver se eu consigo Só consigo desligar Aí eu consegui abaixar Pra 63 Vamos deixar em 50 Como é sub Vou ver como vai ficar Eu vim em 80 Ficou legal Tá menos 3 aqui Lembrando O som não foi alinhado É uma regulagem básica Que ficou legal nesse som Só mudei Só mudei O corte aqui Desganho no meio Beleza? O IPS tá desligado Eu coloquei cabo Y aqui Porque o cabo tá que tá zoado Duas pontas dele Resolveu o problema Tá instalado o Twitter Bonitinho agora Certo? Deixa eu tocar um pouquinho Vamos ver se 50 Ficou melhor E 80 que tem ficado legal Bom, é isso aí Então rapaziada Ficou assim A instalação A regulagem O filé Só vou dar uma limpada aqui E já era O gráfico ficou bem forte mesmo Mesmo aberto Tá bem forte mesmo De verdade Você tá doido Ficou chique demais Beleza? Então se você gostou desse vídeo Deixa o joinha aí Compartilha com um amigo Esse golzão Muito brabo E é nóis Não deixa de dar o joinha E se inscrever no canal E também comentar O que você achou Do som do carro O que foi aí Valeu? Tem o grupo no WhatsApp aí Na descrição E também vou deixar No primeiro comentário fixado Quem quiser entrar Lembrando Projeto e alinhamento É só marcar o horário Que nós desenrola Valeu? Até a próxima então Tchau Tchau